Não, é muito óbvio isso que o Stan está falando, de que o... E assim, eu não duvido não, da pesquisa não, acredito até que está certo Obviamente deve ter uma defasagem aí, não deve ser dois milhões e setenta, deve ser lá, dois milhões e meio, se ela talvez um milhão e tal Mas... a notícia não está errada não, isso está certíssimo E digo mais, pessoas do meu convívio, dois amigos próximos a eles Se tornaram, agora viraram Fortaleza, assim né, de comprar camisa, um virou sócio Porque é justamente o time da moda, pô Alguém chama, o cara vê o time na mídia o tempo todo, a mídia falando bem do time E isso a galera vai virando torcedor, se vai se manter torcedor, se não vai se manter, não importa O que importa é que eles estão transformando pessoas que não torciam para time nenhum e torcedor do Fortaleza E eu não vejo essa mesma coisa que aconteceu com o Ceará Porque justamente o Ceará é um time, é um time pela mídia, né, é mal falado É um time que não ganha nada Então assim, de fato um time quando não é vencedor, dificilmente alguém vai querer torcer, pô Por que alguém vai querer torcer para um time que não ganha nada? É loucura, pô Na época, os torcedores mistos do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo Viravam torcedor, pô, porque era o time que estava ganhando o Campeonato Brasileiro E a mesma coisa acontece com os times daqui As pessoas vão torcer sempre para o time que tiver melhor E se a mídia faz força para Fortaleza estar melhor, então agora vai torcer Fortaleza, é óbvio